Se me vem passando com a tropa da Zoom Parece a tete de avulso e joga meu jogo não vai ficar ruim Olha o meu pulso da avulso e me vem passando com a tropa da Zoom Parece a tete de avulso e joga meu jogo não vai ficar ruim Olha o meu pulso tá ful, olha o meu pulso tá ful, bem Acelerando a porta de um cruze, nave tá blindada, vira o fume Esse flora é chato até que eu usei, essa chaga tá molhada, melhor juice Se ficar de papo errado eu fico rude Eles falam e não faz nada, flecha toda hora, muito estilo eu tô na capa Fede ou balenciaga, foda-se as duas que essa gata tá na bala Nessa vida louca toma um cut na viagem Na linha da fama poucas falam a verdade Lembro daquele sábado, noite de baile Cara de bandido sem perder a posição de camisa poli, corrente de prata Minha pulseira VIP encheu o olho da gata Ela deve tá achando que eu pego a postura mais valorizado que chassi de opa Pode, pode, caco, limão, a mais bela mistura Não mexem com a gang, respeita a nevada É só hitzada, braba né meu filho Eu tô conquistando essas multidões Eu vou pra lá, casa fica tranquilinho E a toque eu queria, segundo as intenções Em primeira classe liga pro Smith Indo pra Dubai ou vir do reggaeton Ela falou louca e saudade de ti Então te pergunto o que que passa, mano? Se me vir passando com a tropa da Zoom Parece até de Javul Se joga meu jogo não vai ficar ruim Olha o meu pulso tá fô Se me vir passando com a tropa da Zoom Parece até de Javul Se joga meu jogo não vai ficar ruim Olha o meu pulso tá fô Olha o meu pulso tá fô